Deixa eu começar falando sobre a operação que está ocorrendo aqui na cidade de Uberlândia. Gaeco de Uberlândia faz uma operação contra uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e também falsidade ideológica. Lembra daqueles dados que muitas vezes são utilizados de forma errônea? Dados para fazer compras, para inclusive utilizar cartões de crédito? É sobre isso. João Ricardo Camilo está comigo para trazer as informações e vai trazer os detalhes do que foi apurado até agora em relação a essa operação deflagrada hoje aqui na nossa cidade. João Ricardo, bem-vindo. Ótima terça-feira. Informação muito importante para muita gente que já lidou com esse prejuízo que for ter usado informações falsas na compra, na aquisição de crédito, por exemplo. Viu, Rafa? Uma boa tarde. Antes de mais nada, boa tarde para você e para quem está com a gente no nosso balanço geral. Nós estamos aqui na sede do Ministério Público de Minas Gerais acompanhando as últimas informações da Operação Emera que é flagrada hoje aqui na cidade de Uberlândia. Nessa terça-feira, policiais militares e também da Polícia Civil cumpriram então dois mandados de busca e apreensão aqui na cidade. O que a polícia já conseguiu apreender então durante esta operação? Uma arma de fogo, diversas munições, mas não só isso. Os policiais conseguiram apreender também durante o cumprimento desses mandados? Chips de operadoras de telefonia, máquinas de cartão de crédito, equipamentos eletrônicos e outros documentos que também foram apreendidos e isso já mostra como agia então essa organização criminosa. Segundo a investigação do GAECO, essa organização praticou diversos golpes contra pessoas físicas e além de instituições bancárias aqui no Brasil utilizando dados fraudulentos, como por exemplo cartões de crédito que eram utilizados de maneira ilegal para aquisição de crédito, dinheiro de maneira ilegal. De acordo com as investigações, o chefe desse braço criminoso que inclusive foi alvo da operação aqui na cidade ele inseria informações falsas em notas fiscais de compra de mercadorias e assim ele conseguia comprar equipamentos de informática e outros produtos pela internet tentando despistar a atuação dessa quadrilha já que ele utilizava então documentos, informações de terceiros de maneira ilegal. O nome da operação, Émera, remete à mitologia grega pois Émera era considerada uma deusa da persuasão e também da mentira. Ela poderia manipular com facilidade tanto os mortais quanto aos demais deuses dando nome então essa operação deflagrada nessa terça-feira aqui na cidade de Uberlândia onde foram cumpridos então dois mandados de busca e apreensão além de arma de fogo, parte do equipamento que era utilizado então por essa organização criminosa na prática ilegal desses golpes que podem ter ampliado aí a nível nacional essa atuação. Então a gente vai fazer um combinado, viu Rafa? Assim que a gente tiver novas informações aqui também direto da sede do Ministério Público de Minas Gerais a gente volta a falar sobre a operação Émera deflagrada nessa terça-feira aqui na cidade. Perfeito, movimentação que aconteceu hoje de manhã, a operação do GAECO evidentemente que as autoridades de segurança ajudaram nesse trabalho, nessa operação e além dos materiais apreendidos teve até maquininha de cartão, viu? Tudo agora vai ser devidamente periciado pelas autoridades a investigação segue e estamos de olho nisso tudo. Obrigado, João Ricardo junto com a gente hoje no Balão Geral. Obrigado, João.